Em agosto, o show da vaquejada é aqui! Parque Aras DP em Marim, Paraíba! De 5 a 7 de agosto, com mais de 31 mil em prêmios! Categoria aberta, 15 mil! Mais uma moto zero quilômetro extra, ou 40%! Categoria aspirante, 10 mil reais! E a boiada é toda, Mobral! Sábado, dia 6, show com os dois cabras mais desmatelados! Esse cabra desmatelado que gostar de vaquejada, de forró de cavalo! Cirano e Cirino! E mais, as rainhas da balada! As rainhas da balada! Quarta vaquejada no Parque Aras DP! Essa é boa demais! Informações, 83, 9, 98, 70, 25, 70! De Pontes, 9, 98, 09, 40, 99! João Pontes, e 9, 96, 14, 07, 38! Edielson Melo!